Tire seus olhos dos meus E sentir a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz quem te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz quem te quer Eu já amei uma vez de mim